Entrei na rua dela Olhou pra mim, dei a volta pro sino E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na forra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na forra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tá rocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheita Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua dimensão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Aqui essa balança, a pizzadinha papai Tem nome de voz, vai com a mistura que eu gosto E aí meu mano, o DJF Sou música de qualidade, hein Da Malu Isso é repertório novo, papai Aumenta o sono para ele Chama seu menino É, tem gente aí Vazinho entre o descalço de vininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Na sua cama, antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar Vizinho deixar a TV ligada Que é pra dispaçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Isso é barofa, pai Só o peito do sono para lidar Vem, vem, vem Suamusica.com Alô, galerim Chama na porta, pai É, tem gente aí Mas ele vem tudo descalço De fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama Assiste dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar Vigil, deixa a TV ligada Que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostoso é escondido Obrigadoよ E aí